Começou neste sábado o julgamento do mordomo do Papa Paolo Gabrielli. Ele é acusado de roubar e vazar dezenas de documentos confidenciais do Vaticano. A audiência acontece quatro meses após a prisão de Gabrielli. Oito jornalistas foram autorizados a entrar na sessão, sem gravadores nem câmeras. Ainda assim, a abertura à imprensa é um fato inédito na história do Estado Pontifício. O clima no tribunal foi de calma e ordem. Os advogados apresentaram seus casos, que foram ouvidos com atenção por mais de uma hora e vinte minutos cada um. O depoimento de Paolo Gabrielli está previsto para a próxima terça-feira, quando o julgamento será retomado. O mordomo alega que agiu por ordem do Espírito Santo para revelar a maldade e a corrupção de dentro do Vaticano e que Bento XVI não sabia dos escândalos. Também deve falar o secretário particular do Papa, o monsenhor Georg Ganswain, que era superior direto de Gabrielli. Ele foi a única testemunha citada com nome e sobrenome no processo, em que um técnico de informática chamado Claudius Tchaperlete também é réu.